Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos dar pra vocês os nossos 50 fatos sobre mim, finalmente! Sim, a gente tá na nossa semana especial na Tiza, inscritos. Yeah! Comemorando os nossos 100 mil inscritos. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Muito obrigada. Essa semana inteira a gente tá soltando vídeos, assim, especiais sobre nós, assim, sobre... tem relação com o K-pop, mas é mais da gente pra vocês. É tipo pra vocês conhecerem um pouquinho mais da gente, né? Da Nath, da Isa. Sim. Segunda-feira a gente fez o maior vídeo desse canal, na minha opinião. É um vídeo, na verdade, de poucos minutos, mas ele é o que tem o maior anúncio. É o maior anúncio que a gente já fez na história desse canal. Então, tipo assim, vai lá, vai assistir, porque esse vídeo-título não é clickbait. Não é clickbait o título, e a gente vai deixar no comentário fixado. Vai lá. Tudo, no... tudo. Só vai. Então, vamos começar. Gente, como nós somos duas, se a gente fizesse 100 fatos, o vídeo ia ficar gigantesco. Então, a gente vai fazer... 25, 25. 25, 25. Se vocês quiserem mais fatos, a gente vem com uma parte 2, com mais 25, 25. Então, bora. Bom, gente, eu nasci dia 2 de junho de 98, sim. Eu sou geminiana. Gente, eu sou miúpi. Muitos de vocês não sabem disso, porque eu nunca apareci de óculos aqui no canal, ao contrário de você. Mas... Vocês comentam muito que eu pisco muito. Gente, eu não tenho culpa de ter nascido cega. Eu pisco muito, porque a gente... A lente fica seca. E eu sou bem ceguinha mesmo. Eu uso 3 graus. Eu sou miúpi, tenho astigmatismo. Enfim, só o cego e tá esse fato pra você. Eu estudei a vida inteira numa mesma escola. Então, tipo, quando eu fui mudar da escola pra faculdade, foi, tipo, um momento muito, tipo, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não vou ver mais os mesmos tijolinhos na parede. Eu não vou ver mais as mesmas pessoas que eu vejo todo dia. Foi, tipo, a maior mudança que aconteceu na minha vida. Tipo, foi muito difícil. Mas é tudo certo no final. Eu tenho um irmão mais novo. O nome dele é Matheus. E é isso. Eu não sou filha única. Eu tenho um irmão. É o único irmão que eu tenho. Se vocês quiserem ver ele no canal, comenta. Quem sabe eu trago ele pra fazer um Monkey Fan Direct. Ele não gosta de hip hop. Mas... Acho que por isso vai ser legal. É, exatamente. Eu amo ler, gente. Eu amo muito ler. Eu leio desde que eu era muito pequenininha. E, assim, a minha maior paixão de vida é pegar um livro e ficar lendo. Eu sou professora de inglês, gente, desde os 19 anos. E, então, eu tenho 27. Então, eu tenho 8 anos de sala de aula. Então, eu comecei a trabalhar bem novinha. Eu já trabalho há muitos anos. E, né, sala de aula eu tô aí há muito tempo. Professora. O meu livro favorito atualmente é Love, Simon. Inclusive, eu li ele antes mesmo de ter o filme. Na época que chamava Simon vs. Agenda Homo Sapiens. E o filme não deixou nada a desejar. É perfeito, maravilhoso. E eu recomendo todo mundo ler. Porque é uma história jovem, uma história leve. E é uma história muito importante de ser lida. Então, concordo. Eu já morei em Nova York e em Orlando. Eu já fiz dois intercâmbios na minha vida. Um quando eu era mais novinha no high school e o outro quando eu era mais velha um pouquinho. E eu amei. Foi muito legal. Foi comendo. Bom, e eu já comentei que eu amo ler. E a minha saga favorita é Harry Potter. Tanto que eu tenho uma tatuagem sobre Harry Potter. De tanto que essa história marcou a minha vida. É, tipo, muito mesmo. Uhum. Gente, eu sou completamente alucinada de uma forma não saudável por ketchup. Real. É assim... Eu uso marroso no feijão, em qualquer coisa. Não é só, tipo, ah, é na pinta e no hambúrguer. Não. Eu amo ketchup de um nível que se eu vou em algum lugar que tem aqueles ketchup Heinz, eu termino tudo numa sentada. É assim... Verdade. Quando começa a terminar o ketchup na minha casa, eu fico estressada. E toda vez que eu vou em alguma nutricionista pra dar aquela perda de peso, eu sempre falo assim, amiga, tira tudo, mas não tira o meu ketchup que não são até problema. E não vai dar certo. É isso. Uma outra tatuagem que eu tenho é essa aqui, que é em homenagem aos meus pais. É a letra M de Marcos e E de Elayne entrelaçados, porque eles são as pessoas mais importantes da minha vida. Eu também tenho tatuagem com meus pais. Bom, eu já trabalhei no Subway, na Disney. Subway glamouroso. Um Subway muito legal. E eu já trabalhei lá. E foi legal. Eu era assim, do Chardice, eu fazia aquele Subway que nem você tá acostumada a comer. É isso. Uma das minhas músicas favoritas do BTS é a You Never Walk Alone. Eu acho que ela tem uma das letras mais bonitas que o BTS já fez. Inclusive, eu tenho ela tatuada aqui. Não sei se dá pra ver, mas quem quiser ver tá no meu Instagram a foto. E eu tatuei uma frase da música porque ela é simplesmente maravilhosa. E ela mostra, tipo, que você ama as pessoas que você... que tá perto de você, sabe? Enquanto você tiver as pessoas que você ama, você pode sorrir e ser feliz. Fatos. Bom, continuando essa história de Subway, eu já fiz o Subway do Zezé de Camargo, Luciano. Eu acho que é do Zezé de... é do principal. Do Zezé de Camargo. E ele era bem legal. Ele foi super gentil comigo. Ele pediu o bará do dia, o mute. Ele poderia ter pedido um... É um fanfactor. Eu tava bem sozinha na fila, assim. E ele chegou e eu... Zezé de Camargo! Eu sei! E ele começou a querer arranhar o inglês comigo, aí eu... Você sabe de Camargo? Eu sou brasileira, assim. Eu tô te reconhecendo, amada. Eu sou completamente apaixonada por musicais. Completamente. Um dos meus sonhos aí pra Broadway fazer, tipo assim, maratona de musicais. Cada noite vem um. Meu sonho. Eu já fui em vários musicais. Eu nem sou tão louca de musical que nem ela. E ela tem um pouco de inveja que eu sei. Tipo, ciúmes. Minha série preferida da vida inteira. Eu gosto de muitas séries. Eu já vivo milhares. Mas a minha preferida da vida inteira é Friends. Eu vejo Friends desde que eu tinha oito anos. Cara, Friends tá comigo desde tem 20 anos, praticamente, assim. Hoje é uma febre. Todo mundo já viu. Todo mundo já fez stream na Netflix. Todo mundo conhece. É tipo um marco mesmo na história da TV. Só que eu realmente, tipo, via Friends quando Friends ainda passava. Eu via a final na casa de uma amiga minha. Porque ela tinha um irmão que era um pouco mais velho que a gente. Ele tinha tipo uns 10 anos mais que a gente. E ele era apaixonado por Friends, que ele morou nos Estados Unidos nos anos 90. E ele introduziu isso pra gente. E a gente, eu acho que a gente via com 8, 9 anos sem entender bosta nenhuma. Mas a gente achava super engraçado aquele tanto de jovem. Não tá creio? Não, não. E, cara, é a série da minha vida. Muito do que eu sou. Tipo, assim, é a série mais importante do meu grupo de amigos. A gente, de vez em quando, tipo, se reúne ainda pra ficar vendo Friends de bobeira. Então, tipo, é uma coisa que me marcou muito. E eu acho que, tipo, todo mundo ama essa série. Mas eu carrego ela tem 20 anos. Então, realmente, ela é muito especial na minha vida. E voltando a falar de musicais. O meu musical preferido é Hamilton. Mas o Wicked tá ali logo assim, ó. Não perde muito, não. Ainda vou assistir esses dois musicais na bola. Eu já vi o Wicked. Eu sou de descendência árabe. What? Sim, sim, sim. Eu sou de descendência árabe por parte da família da minha mãe. Eu tenho até tatuado aqui. Tipo, todo mundo, tipo, quando eu falo, fica, gente, mas como? Você tão clarinha. Mas é porque tem muita gente, tipo, de pele bem clarinha lá naquela parte lá do Mediterrâneo. E é muito legal. Tipo, minha família, tipo, a minha mãe, meu irmão e minha avó tem essa cara. Eu não tenho tanto. Mas tá aí um fato interessante sobre mim. O que me iniciou nesse mundo dos musicais foi, inclusive, High School Musical, que eu sou completamente apaixonada até hoje. Sei todas as músicas. Eu piro mesmo toda vez que eu assisto. Faço maratona. Eu sou completamente apaixonada. E é isso. Tá na minha vida há muito tempo. E não tem como não. O meu super-herói preferido de todos é o Homem-Aranha. Eu amo todos, mas a história do Homem-Aranha é que mais me toca. Eu já li os quadrinhos, eu já vi todos os filmes. Tipo, eu lembro que foi o primeiro filme, o de 2001. No meu olho de vocês nem era nascido com o Tobey Maguire. Foi a primeira encarnação, tipo, dele no cinema mainstream, assim. Eu lembro que eu fui na excursão, eu tava na terceira série, e eu fui papo de seis vezes ver esse filme. Tipo, eu acho que foi o filme que eu mais vi na minha vida ativamente no cinema, sabe? E, assim, eu carrego comigo esse super-herói. Eu acho ele muito especial. Ele é fantástico. Fantástico. A minha série favorita é Glee. Porque ela tem um quê de musical, né? Ela não tem o quê? Ela é uma série musical. Ela é um musical, óbvio, em forma de série. Exatamente. Só que eu acho que ela é uma série muito importante, porque ela tem gente de tudo quanto é jeito lá. Todo tipo de gente você vai ver em Glee. E isso é maravilhoso. Diversidade é importante, sabe? Então é uma série que me tocou muito. Me toca até hoje, quando eu vou reassistir. Eu maratona até hoje. Eu vi com minha mãe, a gente senta e assiste juntas. É muito legal. Falando em coisa de filme, de série. O meu filme e livro preferido da vida é Orgulho e Preconceito. Se você não for falar dele, é um livro do século lá, 18. Escrito pela Jane Austen, que é uma das grandes, assim, escritoras da literatura inglesa. E é um livro feminista. É um livro sobre romance. É um livro maravilhoso. E o filme... Eu vi o filme primeiro, óbvio. Pra mim, até hoje, é a melhor adaptação que eu já li, tipo, transcrita pra vídeo, sabe? É muito perfeito. É uma história muito linda sobre, tipo, família. Sobre o que significa amar alguém. Sobre o que significa, realmente, conhecer as pessoas. A gente, às vezes, tem tanto preconceito com pessoas que a gente não conhece. Ou a gente tem uma resistência com elas. E, às vezes, elas podem se tornar as pessoas mais incríveis e especiais que você já conheceu, sabe? Então, eu lembro que quando eu vi essa primeira vez, eu fiquei, tipo, tão tocada com a história. Foi uma história que mexeu tanto comigo. Eu era tão novinha quando eu vi a primeira vez. Eu devia ter uns 14 anos. E, assim, até hoje é uma história que eu carrego comigo. Eu leio de vez em quando esse livro ainda. Eu releio, né? Eu vejo, pelo menos, uma vez por ano esse filme. E, assim, é aquele tipo de filme que se tá na TV é um troco, eu amo. Sério, eu consigo todo mundo a ver. É perfeito mesmo, gente, ver. Continuando nessa coisa de série, filme, o meu filme favorito, que eu descobri até recentemente, que é o mesmo filme favorito do Jung e eu fiquei muito feliz, é A Origem, com Leonardo DiCaprio. Que é um filme, assim, que eu tive que ver pelo menos umas cinco vezes ali, até eu começar a entender. Mas depois que você entende, que você vê, tipo, é uma história muito complexa, mas, ao mesmo tempo, ela é muito, sabe, ela é muito incrível. E a cenografia dos filmes, os efeitos, é maravilhoso, gente. Assiste A Origem. Você não vai entender nada, mas dá uma chance, porque é muito bom. Assiste de novo, que aí você vai entender e você vai entender o tão incrível é esse filme. É uma história muito original, independente de qualquer coisa. Você confuso pra princípio ou não, né? É. Minha banda preferida da vida inteira é Maroon 5. Eu amo eles, assim, demais. Eu amo todas as músicas deles. Eu acho que até, sei lá, uns anos atrás eu tinha todos os CDs deles, enquanto a gente ainda comprava CD. Tinha moda de comprar CD. Eu escutei eles a primeira vez, tipo, no primeiro álbum deles. Eu era, tipo, bem novinha mesmo. Tipo, assim, papo de nove, dez anos. Eu amo eles demais. Todos os CDs deles, assim, eu, tipo, sabe? Igual eu falo, carrega comigo, é parte da minha história. É a banda preferida de todas as minhas melhores amigas. Eu amo ele, faz, sério. Eu amo. São muito bons. Inclusive, o Leonardo DiCaprio, ele é o meu ator preferido da vida. Eu já vi tudo que ele faz, literalmente. Ele pode fazer o filme mais, tipo assim, ruim do mundo. Eu vou assistir, vou assistir feliz porque eu vou estar vendo o Leonardo DiCaprio. E, tipo assim, ele é maravilhoso, incrível. Eu chorei, eu literalmente chorei quando ele ganhou o Oscar, porque ele merecia muito tempo. Ele era boicotado, sim. E aí, é incrível. Ele mora tudo, ele devia ter ganhado um diamante de sangue. Sim. Eu acho. Sim. Eu continuo nessa coisa de todos os preferidos, mas o meu ator preferido também é o Leonardo DiCaprio. Eu nunca quis falar pra não dar esforço do que eu queria falar. É assim, igual eu falei, eu amo o Leonardo DiCaprio desde que eu vi ele em Titanic. Eu assisti Titanic com a minha mãe. Cara, eu tinha 8 anos. Menos. Titanic é de 97? Eu devia, foi tipo 99. Eu tinha 7 anos quando eu vi Titanic a primeira vez. Eu era muito nova, mas aquela história me impactou muito. E depois eu fiquei tão visitada do Leonardo DiCaprio que eu já fui vendo toda, tipo assim, toda a filmografia dele. Eu vi, tipo, Diário de Adolescente, Romeu Julieta. Eu fui vendo tudo e eu lembro que eu era muito pequena e eu, tipo, sabe, eu sabia o quanto que ele era um bom ator. E eu sabia que ele não era só uma carinha bonita. Ele tá em todos os meus filmes preferidos, todos mesmo. Ele é perfeito. Mas, assim, aí eu quis falar dele primeiro porque eu também tenho um segundo ator preferido que, tipo assim, tá lá junto com o Leonardo DiCaprio. Eu só não... Tipo assim, eu não sei se... É porque você tem que descida. Do Reino Unido. Ele é maravilhoso. Tudo que ele faz é maravilhoso também. Ele tem, tipo, ele me passa essa mesma energia do Leonardo DiCaprio porque ele se perde totalmente nos papéis que ele faz. Então, assim, aconselho você ver o corpo de trabalho desses dois atores porque, assim, eles são realmente fantásticos. Eu sou apaixonada por super-heróis desde que eu sou muito criança. Eu vejo todos os desenhos que tem de super-herói, que eu vi todos na TV. Eu leio quadrinhos, eu sempre li. Inclusive, comprei um quadrinho agora na Black Friday. E o meu herói favorito também é o Homem-Aranha. É, porque não tem como não ser. A história dele é muito maravilhosa. É muito maravilhosa. Ele também marcou a minha vida. Eu amo todos os filmes que já fizeram dele. E, inclusive, eu amo a DC e a Marvel igualmente, tá, gente? Vamos parar de Fan Wars porque não tem isso não. Amo os dois igualmente. Porque os dois são incríveis. Os dois têm um corpo de trabalho com tantos heróis incríveis. Por que você vai escolher só um? Não é. Falando disso de atores e atrizes também, as minhas duas atrizes preferidas também só tem, né, aquela coisa, né? Dois. Sempre dois. Não tem como. Indecisa pra cara não. É a Anne Hathaway. Ela, se você não conhece ela de nome, ela fez o Diário da Princesa, sabe? Ela também é uma atriz maravilhosa. E a Rachel McAdams também é a minha segunda, tipo, primeira atriz preferida. As duas são minhas atrizes preferidas, não sei escolher. A Rachel McAdams, se você também não conhece o nome, ela foi Regina George no Minhas Navadas. Perfeita. Eu amo tudo o que elas fazem, tudo o que elas encostam, todos os filmes que elas fazem. Pode ser um filme ruim que se ela estiver no elenco, eu vou assistir por motivos que sim. São elas. Exatamente, elas são perfeitas. Eu sou uma pessoa que ama show. Sempre que eu posso, eu vou nos shows, porque eu acho que a energia transmitida num show é tão pura, sabe? Tanto de gente vieram de lugares diferentes, pessoas com histórias diferentes, unidas todo mundo ali por um objetivo só, sabe? E essa minha história com os shows começou quando eu era muito pequenininha. O primeiro show que eu fui foi o da Xuxa, que eu era completamente apaixonada por ela quando eu era criança. Meu primeiro show foi da Xuxa também. Ah, é, viu? Evidentemente. Bom, falando um pouco de séries, voltando pra isso também, gente. A série teen da minha vida, eu acho que eu já vi todas as séries teens, inclusive as de hoje. Eu posso falar com propriedade que as de hoje, tipo assim, no shade, mas nem chegam perto das antigas. As antigas eram bem mais profundas, eu acho. E a série teen da minha vida se chama One Tree Hill. Ela estreou em 2003. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu vi ela dublada no SBT. Eu chamava Lances da Vida. Cara, mas... One Tree Hill. One Tree Hill. Nada a ver, né? Então, tipo assim, cara, é a série teen da minha vida. Pra mim, é a série que tem a melhor trilha sonora que eu já vi. Tipo assim, tanto de artista novo, antigo, música pop, música indie, bandinhas, sabe? De lá e tal. É maravilhoso. É a história de dois irmãos que têm mães diferentes, mas o mesmo pai. Eles acabam virando rivais na vida e depois eles vão se conhecendo, né? E se apaixonando um pelo outro como irmãos. Mas, assim, é uma série que me ensinou tanto sobre a vida, sobre família, sobre quem você é, sobre os seus gostos musicais, sobre, tipo, o que significa ter um sonho e perder, o que significa ter um sonho e viver ele. Tipo, sério, ela me mudou enquanto criança e adolescente, assim, demais. Então, eu aconselho vocês, todo mundo, a ver essa série, porque essa série é perfeita. Além dos caras serem lendários nele ou tipi da nação. E é isso. Além de ser youtuber, eu sou uma pessoa que consome muito YouTube. Eu vejo YouTube desde sempre aqui. E eu tenho três youtubers favoritos, que é o Felipe Neto, LubaTV e Jéssica Balucci. Inclusive, eu já conheci o Felipe Neto três vezes. Inclusive, amo. Se quiser chamar Colab, aí, olha que eles... Não custa nada, né, Felipe? Não custa nada, né, Felipe? Pô, que tóxico. O Luba, já fui na Luba Fest quando ele veio pra BH. Só falta a Jéssica, né? No caso que vive falando de encontro em BH, mas não vem. Pô, Jéssica, o que que custa, amiga? Custa nada, né, né? Não? Não custa nada. A minha comida preferida é McDonald's. E eu não tenho orgulho de falar isso, porque não é tão saudável. Mas, tipo, caguei, eu amo McDonald's. Hoje eu acho que lógico também, tipo assim, por causa que tem tanta burgeria hoje, eu acho que eu até prefiro hoje um pouco mais Burger King, mas McDonald's é um gosto na infância pra mim. Uma sexta-feira feliz, era sexta-feira que eu estava comendo uma McDonald's feliz. Assim, todos os quilos esses da minha vida eu adquiri no McDonald's. E assim, só me arrependo do que não fiz, entendeu? Porque McDonald's é lendário e eu amo. Um dos momentos mais marcantes da minha vida, inclusive, foi quando eu tava no show da Dame Lovato, que é uma das minhas cantoras favoritas aqui do Ocidente. E ela cantou no Soundcheck a música Believe in Me, que é a minha música favorita dela, a música que eu mais me identifico. E eu chorei tanto ouvindo a música, que ela já tinha saído até do palco, já tinha acabado. Eu tava chorando, copiosamente, tava com duas amigas minhas, elas, tipo, me abraçando e eu chorando, chorando, chorando. É um momento que eu nunca esqueço. Toda vez que eu escuto essa música de novo, eu já quero chorar de novo. E obrigada, Dame, você é maravilhosa. Obrigada pelos meus. Obrigada pelos meus. Eu sou alucinada por comédia romântica. Eu já vi todas, desde aquelas dos anos 20. Sabe aquele filme de preto e branco que você vê, às vezes, na madrugada, no SBT? Eu já vi todos, assim, os famosos, pelo menos. Lá das décadas de 80, os anos 90, que pra mim são, tipo assim, a golden era das comédias românticas. Dessa, velho, comédia romântica é my jam. Eu amo. Quanto mais clichê, melhor. Eu adoro, principalmente, todas as da Sandra Bullock e da Julia Roberts. Pra mim, elas são rainhas da comédia romântica. Vejam todos os filmes dela de comédia romântica, dessas mulheres, gente. Pelo amor de Deus. Perfeitas. Perfeitas, lendárias. É isso. Bom, pra quem não sabe também, eu faço faculdade de Direito. E ano que vem, tô indo no ano período. Informo ano que vem. Meu Deus. Aleluia. Jesus, eu não aguento mais. Eu só quero, por favor. Eu só quero diploma. Eu só quero diploma. Bom, falando um pouco de K-pop, a minha coreografia preferida de todas do K-pop é Shangvila, do Vicks. Eu acho maravilhoso o fato que, tipo, eles incorporaram leques na dança. E, assim, é um encontro perfeito da feminilidade, do leque, daquela dança bem, assim, tipo, né, feminina, com a masculinidade do grupo, sem nunca perder a essência de um dos dois. Como, tipo, assim, dá pra ver que mulheres e homens são iguais. A gente pode coexistir. Além de ser uma dança extremamente original. E o MV ser o mais lindo da história do K-pop. Então, assim... Exatamente. Então é perfeito. É tudo. É tudo. Entendeu? Aprecia essa arte. É tudo. Bom, vocês sabem que a Nath tem uma gata, né? A de sua. Ela vive aparecendo aqui no canal. Mas vocês não sabem, eu tenho um cachorro. Ele é um York. Ele é desse tamanzinho, ele é muito pequenininho. Ele chama Fred. E não dá pra mostrar ele aqui, porque a gente grava na casa da Nath e não dá pra ficar trazendo ele, né? Mas, se você quiser, a gente vai colocar a foto dele aqui. Ele é muito fofinho. Ele é muito fofinho. Gente, eu sou completamente apaixonada por blogs de fofoca. Sim, eu adoro. Eu leio todos. Desde aquele mais que você saiu na lista ruim, até os, tipo assim, uns que são realmente bons. E o meu preferido de todos se chama Just Jared. Eu acompanho a carreira desse blogueiro americano. Desde que eu tinha 14 anos, eu vejo tudo que ele posta. Ele posta foto, ele deixa a gente totalmente informado. Não só, tipo, dá só foco adosado nas celebridades, mas, assim, também, tipo, de circuito de award shows, Oscar, Emmy. Coisa que eu sempre gostei de saber. E, assim, ele é perfeito. E ele é asiático, ele, tipo, tem a vida perfeita. Então, eu sempre quis virar blogueira pra ter a vida parecida com a dele. Porque, assim, ele é maravilhoso. Eu amo muito demais. Eu não tenho irmãos. Eu sou filha única. Às vezes, a gente fica, tipo, assim, ai, meu Deus, eu queria ter alguém aqui, sabe? Do meu lado pra dividir experiências. Mas, no geral, eu gosto de ser filha única. Porque isso aí é bem mimado. Eu gosto. Gente, eu vou contar pra vocês agora um TMI, uma coisa meio, um oversharing aqui. Mas eu fui a primeira das minhas amigas a beijar na boca. Eu tinha 10 anos. Eu tava no início da quinta série, assim, 10 pra 11. E, cara, não foi bom. Então, eu acho que eu quis dizer esse fato, que é um fato engraçado na minha vida. Porque eu sei que muitos de vocês são novinhos. Às vezes, a gente é, tipo assim, tem essa coisa da pressão de adolescente. Tipo, você já tem mais de 3, 14 anos ali. Se você não beijou, o povo já faz porra. Cara, não foi bom. Foi molhado. Então, assim, sabe? E aí, Egon, como é que você tá tudo já, querida? Foi sumido. Então, assim, cara, respeite seu tempo. Porque beijar novo não tá com nada, na moral. Como eu já contei aqui que eu amo livros, é meio que um pouco uma associação. Eu amo escrever. E como eu fui uma criança, uma pessoa que sempre amou ler, o intermédio, eu comecei a escrever. E a escrita é uma coisa que me acompanha desde que eu sou muito criança. Eu já escrevi, tipo, literalmente historinhas e, tipo, bem bobinhas, quando eu tinha, tipo, 10 anos de idade. E eu escrevo até hoje. Só que eu só consegui terminar uma história a minha vida inteira. Mas eu tenho muito orgulho dela. Então, tipo, é uma coisa que eu carrego comigo tem muito tempo. E faz parte de quem eu sou, que é escrever. Espero um dia conseguir lançar um livro. Quem sabe? Quem sabe. Falando em coisas que acompanham a gente desde novinha, muitos de vocês já repararam aqui no canal e tal, eu canto. Eu canto desde que eu me entendo por gente. Eu amo cantar. É a maior, tipo assim, coisa da minha vida, assim. Tipo, é a maior coisa da minha identidade, sabe? Eu acho que é o maior pedaço da minha identidade. Eu lembro que uma vez eu tava até com o calo na corda vocal e tal, e eu fiquei com medo de eu ter que operar e minha voz mudar e tal. Ativamente, eu nunca vou trabalhar com a minha voz. Eu acho que eu nunca vou ser cantora, nem nada. Mas, assim, é muito bom saber que você tem um talento e que, tipo, quando você canta, as pessoas gostam de ouvir, sabe? Então, é, sei lá, uma parte da minha identidade que eu gosto muito. Que fofa! Eu sempre fui fã de coisas. Sempre. A minha vida inteira. De todo mundo da Disney, Jonas Brothers, Demi, Selena, Miley, High School Musical, até Isa TKM, Just In One Direction. Eu sempre fui fã de tudo. Sempre fui multifandam, né? Enquanto todo mundo tava lá brigando, eu tava amando todo mundo. Não manda ninguém pra pôr no critica quem é multifandam. O povo não critica quem é multifandam. Então, assim... Vocês criticam a gente por ser multifandam? Eu recebo essas críticas desde que eu tinha, literalmente, 10 anos de idade. Sempre fui fake fan, né? Sempre fui fake fan. Então, assim, eu sempre recebo essas críticas e eu tô lá amando todo mundo, ouvindo as músicas, tudo. E é isso. Sendo feliz. Don't fan war, fan war. Exatamente. É o meu lema. Exato. Bom, eu acho que eu sempre falo isso no canal, mas meu ator preferido é o Paxodil, mas eu amo ele demais. Ele, tipo, assim, não é só meu ator preferido, porque eu amo tudo que ele faz, eu amo tudo que ele faz também. Mas é porque eu amo a pessoa que ele é. Tipo, eu vejo entrevistas dele, assim, que não tem nada a ver com os doramas dele, eu fico vendo ele em programa de variedade. Eu amo ele como eu amo esses idols que a gente gosta do K-pop, sabe? Eu amo a forma que ele enxerga o mundo, eu amo o humor dele. Eu também amo a cara dele, o corpo dele, eu amo. Mas, assim, eu amo quem ele é mesmo. Eu sou muito apaixonada por ele, assim, a nível pessoal, sabe? Eu acompanho bem de pertinho a carreira dele mesmo, não só nos doramas. Então, achei que valia a pena falar pra vocês isso. E como eu falei aqui, eu gosto de One Direction, sou apaixonada por eles, até hoje, inclusive. Mesmo conheço. E muita gente me pergunta quem que é o meu bias de One Direction, né? E é o Lui. Gente, eu sou... Sempre gostei das vozinhas finas. Amo. Até hoje. Bom, falando em celebrity crush, é o que eu falei do Pac-Sodio. A minha celebrity crush, tipo, da vida inteira no Ocidente, é o Ryan Gosling. Ele fez Diário de uma Paixão e tal. Provavelmente todos vocês conhecem ele. Ele é maravilhoso. Ele era, tipo assim, o meu wallpaper do WhatsApp. Até, tipo, onde ontem? Eu troquei tem dias, sabe? Ele foi o meu wallpaper do WhatsApp. Papo de ano. Desde que o WhatsApp existe? Ele é o homem, tipo assim, meu homem ideal. Eu casaria com ele, assim, de um piscar de olhos. Eu acho ele... Eu tenho crush dele desde que eu tinha essa há 12 anos de idade. Ryan Gosling, corre aqui. Outra coisa que eu carrego desde que eu era criança é o amor pela Disney. Eu cresci rodeada por coisas da Disney, por filmes da Disney. Eu amo tudo que a Disney faz até hoje. Qualquer coisa eu tô assistindo. E, inclusive, eu amo tanto que eu pretendo fazer uma tatuagem que remete à Disney um dia. E meu filme favorito é a Bela e a Fera. O idol que eu acho mais bem vestido da Coreia é o Ming, a.k.a. Sugar. Cara, eu sou uma pessoa entusiasta de moda. Eu leio vários blogs de moda. Eu fico por dentro das tendências. Eu só não tenho dinheiro pra comprar, tá, gente? E nem só tomaga pra usar as coisas que o povo quer vender. Mas, assim, eu amo e eu acho que tem muitos idols bem vestidos. Mas eu acho que, tipo, ele, assim, ele se veste pra ele, eu acho muito, assim, primeiramente. É o que me passa quando eu vejo as fotos dele, assim, quando ele tá usando as fotos que ele usa. E eu acho que, tipo, assim, cara, ele consegue ter, lógico, aquela coisa do high fashion, porque ele é um homem rico, ele pode comprar as coisas mais caras também, mas sem perder a identidade dele. Então, num piscar de olhos, assim, se eu pudesse assaltar o guarda-roupa de alguém, essa pergunta que ele tinha, todo mundo falou, se você pudesse usar as roupas de alguém, eu não pensaria duas vezes se ele desceria do sugar. Com certeza, tipo, assim, Ming-Gui, eu iria nele. Eu não iria em nenhuma idol feminina em todas as roupas dele. É, tipo, literalmente o meu gosto. Cuspiro escarrado. Eu fico, mano, eu queria. Eu tava procurando essa blusa, eu não achei ele, né? Porque ele comprou. Então, falando também de celebrity crush, que você falou do Ryan Gosling, eu tenho também um tipo ideal, que é, tipo, cuspiro escarrado, o meu tipo ideal, que é o J-Hope do BTS. Ele é literalmente o todo, o meu tipo ideal, tanto em aparência quanto em jeito. Eu sempre quis um cara muito, tipo, engraçado, mas ao mesmo tempo muito sério, responsável, sabe? Ele é tudo isso. E além de tipo de aparência, eu sempre gostei dos caras com, tipo, traço delicado no rosto. É exatamente esse o meu tipo ideal. Esse é o J-Hope. E ele ainda sabe dançar, eu sempre tive queda por homem que dança. Então, assim, E pra finalizar, eu acho que, assim, eu amo todos os idols, né? Mas, assim, eu tenho um idol em específico, assim, que me lembra demais a mim mesma. Eu acho que a idol que eu mais me identifico no K-pop inteiro é a Taeyeon. Assim, não só porque eu sou fã dela, né? E que eu amo ela demais enquanto cantor e tal, mas porque, tipo, toda entrevista que eu vejo dela, tudo que eu leio, quanto mais eu vou me reconhecendo ela como pessoa, mais eu vejo, cara, ela sente as mesmas dores que eu, ela pensa da mesma forma que eu, ela enxerga o mundo da mesma forma que eu. Eu nunca me sinto tão bem representada do que quando eu tô vendo a Taeyeon, sabe? Falar sobre as angústias e as frustrações dela, mas eu fico, tipo, eu sei que é, tipo, comum a todas as pessoas que eu falam, mano, é isso que eu tô passando agora, minha filha, vamos se unir e fazer um, sei lá, um sofredor, os anônimos, tipo, sabe? Vamos tomar um chá da tarde e conversar. Exatamente. Então, eu acho que se eu pudesse escolher alguém pra ser minha melhor amiga, seria ela, porque eu acho que a gente se entenderia a nível de almas, assim. Acho que é nosso signo. Não é desse? Se não sofrem. Então é isso, gente. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, de conhecer um pouco mais sobre a gente. Se vocês identificam com alguma coisa também, que a gente falou aqui, comenta aqui embaixo. E é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. E se vocês quiserem, a gente faz uma parte 2. Sim. Novamente, muito obrigada pelos serem inscritos, vocês são maravilhosos. A gente ama vocês demais e é isso. Um beijo. Anião!